O projeto Design Lab Birigui, ele é fruto da parceria com o CIMB, que é o Sindicato das Introduções Calçadistas da cidade de Birigui, com o IED, que foi responsável pelo desenho da metodologia e da abordagem, que por meio do CRIED, que é o braço de inovação do IED, trouxe aqui para a aplicação em loco. Contou com o apoio do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com o Governo do Estado de São Paulo. Nós tivemos esse projeto instalado em Birigui, onde formamos mais de 30 profissionais. Foi feita uma seleção de grandes profissionais da região. Do outro lado, estamos instalando o que é de mais atual em equipamentos nesse laboratório. Dentro desse grande projeto que Birigui recebeu, nós temos a satisfação que também junto veio uma impressora digital 3D. Eu conheci o projeto há uns dois anos atrás, quando o pessoal do IED veio aqui para Birigui. Eu fiquei muito feliz por saber que estava o Instituto Europa de Design por trás, que é um órgão que eu admiro o trabalho, conheço, sigo o trabalho deles. Desde aquele momento, eu fiquei esperando, na verdade. Quando eu recebi o convite, foi fantástico. Fiquei muito feliz. Eu acho que só tem os melhores aqui, né? Eu acho importante esse projeto, porque ele vai trazer uma nova forma de criar produtos, de competir, das empresas nossas serem mais competitivas no mercado. Todo esse pensamento de incluir a fase anterior do projeto, desenvolver o projeto e pensar também de que forma esse projeto deverá ser implementado e que tipo de acompanhamento essa implementação necessita, de que forma esse conceito que foi pensado no projeto como um todo, ele está hoje conseguindo integrar também todo o discurso de comunicação que será necessário para apoiar aquele processo de lançamento e de introdução daquele produto no mercado. O grande diferencial do projeto Design Lab é a área estratégica. Agora você fica com um olhar mais aguçado. O design é muito mais do que a estética, do que o superficial. A gente tem que pensar lá na frente, sabe? Como o produto vai ser vendido. Ele deixou de ser apenas um elemento para modificar formas ou embelezar layout. Eu descobri que existem muito mais fatores que influenciam o sucesso de uma linha. Eu trabalho no marketing, então eu tinha uma visão muito segmentada a respeito do design. Não é só olhar a tendência e produzir novas formas. Isso vai influenciar muito nos preços, na qualidade, enfim, em toda a melhoria da capacitação de criação dos produtos do nosso arranjo industrial. O projeto do laboratório pode contribuir muito, porque hoje nós temos uma produção muito extensa em quantidade, com muita qualidade, mas que não necessariamente possui uma identidade própria. Eu até tinha a visão do design como uma ferramenta estratégica, só que não acreditava muito que o mercado via dessa forma. Aí, com diversos profissionais do setor de calçadista, moveleiro aqui, via a unificação desse discurso. O pessoal todo conversando a mesma língua. Tem muita gente para a gente se conscientizar, multiplicar o aprendizado. Eu vivo de design. Certamente, isso vai estar muito presente na minha carreira daqui para frente. Quando a gente conversava com eles no início do treinamento, e conversamos agora, é possível perceber a grande ampliação da visão, da forma de encarar a própria profissão. Vai ser uma grande transformação. Eu saio daqui uma profissional muito mais completa. É um repensar no que se faz hoje. Foi um passo na minha carreira. Foi tudo assim, muito novo. Todos os conteúdos e toda essa forma de aplicar essas metodologias no nosso dia a dia. Nesses dez anos de IED no Brasil, um agradecimento à cidade de Ibirigui e aos nossos parceiros que acreditam no futuro do setor. É um passo na minha carreira. É um passo na minha carreira.